Moradores do setor Mansões-Vilagem estão abandonados. Abandonada, tu tá abandonada aí. Convive com assaltos constantemente no setor e bandidos tomam de conta. Fica bandido, teve uma vez que eu quase fui estrupada ali, porque o homem tava escondido atrás dos matos. O maior perigo passar por aqui. O mato alto está por todas as partes. Então, como o mato é alto, ele esconde esse matozinho, você vai passando, não vê. A iluminação pública é precária. Em algumas ruas não existe iluminação. Não tem nenhum poste aqui. Como é que é pra senhora andar aqui à noite? A senhora não tem coragem de sair de casa? Eu não. Aqui à noite não. Deus me livre. Falta infraestrutura. Nós nunca tivemos um asfalto aqui. Nunca. Um asfalto que nós não temos nada. Se tivesse pelo menos uma luminária, acho que boa, igual eu tô lhe falando, daqui até ali, e um asfaltozinho bom já evitava um bocado de coisa, né? Estamos no setor Mansões-Vilagens. Aqui dentro do setor, algumas ruas estão assim, sem segurança, sem infraestrutura e sem iluminação. Os moradores convivem com o medo. Fica bandido. Teve uma vez que eu quase fui estrupada ali, porque o homem tava escondido atrás dos matos. Foi. Fiquei apavorada. Não tem segurança? Não tem segurança aqui nessa rua. E o povo usa muito ela. Pra passar, né? É. E o mato alto, essa questão do mato alto aqui nessa rua? Dá muito rato, né? Bicho, essas coisas. Tudo é muito difícil. O povo joga em túlio. E serve de esconderijo para os bandidos, né? Também. Maior perigo passar por aqui. Não tem iluminação pública? Não tem não, não tem não. Não vê nem um poste aqui. Como é que é pra senhora andar aqui à noite? A senhora tem coragem de sair de casa? Não, não. Aqui à noite não. Deus me livre. Não passa. É muito perigoso, né? Como eu tô lhe falando aqui, eu assalto daqui pra ali quase todos os dias ali. Esse dia mesmo aqui eu fui assaltada ali duas vezes, vim trabalhar 8h30 da manhã. Aí tem aquele colégio, ali em frente tem um colégio. Aí todo dia os meninos vão deixar as crianças ali do outro lado ali. Aí meu menino esse dia vinha descendo ali também. Ele tirava até a sandália do pé do meu menino ali. Naquele mato ali, naquela passagem, que ela é uma passagem ali, né? Pra passar de um lado pro outro. Aí eles passaram a máquina ali uns três meses atrás, só que já tá do mesmo jeito. Às vezes, no ano passado eles não passaram, esse ano já passaram. Tem uns dois meses que eles passaram ali. Só que eles passaram atrás e a frente não deixou. E ali, você viu uns pés de mamona alta? Sim. Então ali é um perigo, né? Pra nós aqui. Não tem horário não ali. Essas casas ali da esquina ali, como fica aquele mato ali, já foram assaltadas. Esse dia eu ia trabalhar. No dia que passou aqui, eu ia trabalhando, tinha um carro encostado ali. Aí foi que saiu a moça do lado, ele já tinha arrombado o portão dos caralhos. Eles estavam trabalhando, a mulher e o homem. Foi que ele vira moça e saíram, né? Mas ainda levaram, acho que umas coisas da casa, levaram as coisas dos pessoal dentro. E iluminação pública aqui? Rapaz, aqui essa parte não tem iluminação. Como você viu essa parte aqui no meio aqui, ela não tem. Ela termina bem que é a iluminação. Então daí até sai em pochinho, não tem iluminação. Como é que é pra andar aí à noite? Não dá pra andar, não sei andar, é aquele perigo que eu lhe falei. Não dá pra andar não. Terminou ali a última posta aqui. E a senhora mora aqui há quanto tempo? Eu tenho 16 anos, que eu moro aqui, e minha mãe tem 18 anos. E a situação é essa mesmo? A rua não tem asfalto, não tem infraestrutura? Essa cidade nossa aqui é esquecida, abandonada. Eles até fizeram asfaltos na parte de baixo aqui, mas essa cidade aqui, dos anos que eu moro aqui, nunca teve nada, esqueceram. Essa cidade aqui, esse meio aqui, essas quadras aqui da parte de cima, não tem. Não tem nada aqui. Nós não temos nada. Só luz cara pra apagar, né? Essas luzes aqui mesmo, aquela lá, tá funcionando. Essa aqui acho que não tá. Elas ficam sem luz aqui. Direto essas luzes ficam tudo escuro. Perigo aqui. A vizinha chegou aqui esse dia no meu portão, que é 7 horas da noite. Dois moleques que chegou de bicicleta, assaltou a vizinha aqui no meu portão. Os meninos desse tamanho. Então, como o mato é alto, eles escondem esse matozinho. Você vai passando, não vê. Antes de ontem, a menina que vê essa vizinha vindo do mercado ali, esse outro mato ali, ela disse que quando parou de uma vez, foi o cara dentro do mato aqui. Assaltou ela também. Assaltou. Esconde, né? Também dos e meia da tarde, a menina trabalha ali na farmácia, vem descendo. Esconde aí, né? Dentro desses matos. E assim, estamos assim. Dentro de três meses aqui, eu fui assaltada três vezes. Durante o dia, em trabalhar. Um dia foi bem aqui no meu portão, chegando aqui. Eles entraram de moto aqui, assaltaram aqui. Os outros dois vezes, foi naquele mato igual você viu. Aquele mato ali é um perigo. Aí, como tem as crianças que estudam no outro lado ali, a gente se preocupa, né? Que tem que passar ali. Pra ir pra lá, tem que passar ali. Tem que ter acesso ali. O que a senhora espera que a prefeitura faça? Rapaz, aqui, na realidade, nós não esperamos nada. Porque nós já temos 18 anos que moramos aqui. Eu tenho 16 e minha mãe é 18. Nós nunca tivemos um asfalto aqui. Nunca. Um asfalto que nós não temos nada. Se tivesse pelo menos uma luminária, acho que boa, igual eu estou lhe falando, daqui até ali. E um asfaltozinho bom já evitava por causa de coisa, né? E um asfaltozinho bom já evitava por causa de coisa, né?